Amém 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 Você é o único que brilha para mim Cada batement de seu coração Eleveja todos os meus desejos E seu porto em meu coração Para uma vida de um prazer Cada batement de seu coração Eleveja todos os meus desejos E seu porto em meu coração Para uma vida de um prazer E seu porto em meu coração 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 Obrigado.